No dia do evangélico em Porto Velho, aconteceu um grande evento, que contou com a presença da apóstola Valnice Milhomi, a cantora Aline Barros e a pastora Fernanda Brum. Caravanas de todo o estado compareceram ao evento. Daqui a pouco, olha só, a gente está aqui diretamente, dia do evangélico, e hoje vai estar apresentando aqui Fernanda Brum. Fernanda Brum, conhece, muito bom. Olha só, daqui a pouco a gente vai tentar falar com ela, vai ter uma grande administração aqui com ela. Pelo dia já teve o apóstolo Valdomiro Santiago, da Mundial, do Poder de Deus, da Igreja Mundial, e agora a noite Fernanda Brum aqui. Então fica ligadinho, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens e tentar falar com ela. Vamos ver até o final. Fernanda Brum, em Porto Velho. Estamos aqui com a pastora Fernanda Brum. Oi, gente. Como é que está tímido para esta noite em Deus? Estou muito feliz de fazer mais uma vez. Estou um povo feliz de Deus. Espero que Deus me ouça. E Deus também um povo que vai abençoar a gente. Não tenho dúvida que Deus abençoe também muito. Mas vem acontecer o melhor de Deus esta noite. Um milagre, vem apurir o rio de Deus. Em nome de Deus. Olha só. É, galera. É isso aí. Daqui a pouco vai começar a bênção de Deus. É isso. Nós temos. Dá um recado aí. Vai ser muito bom hoje. Vai ser tremendo, meu irmão. Vai ser bom. Pastor Kleber, Tiago. Pastor Kleber. Pastor Kleber aqui. Pastor Kleber. Pode falar. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo o programa TV Alamanda. Vasco. Música No sábado. Foi a vez da apóstola Valnice Milhome, que trouxe uma palavra para os presentes. Logo após, a cantora Aline Barros cantou seus maiores sucessos, deixando assim o evento com chave de ouro.